Olá pessoal do Portal do Gremista, passando aqui para a gente falar sobre uma novidade bombástica nos bastidores do Flamengo que poderá ajudar o Grêmio nessa grande decisão que o Grêmio tem na semifinal, para passar para a grande decisão na finalíssima da Copa do Brasil. Antes disso eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui é em parceria com a KTO, você faz as suas apostas esportivas na KTO com o cupom GREMISTA e também convido vocês a compartilharem, curtirem e se inscreverem no canal do Portal do Gremista. Bom pessoal, parece que o Grêmio está com sorte para enfrentar o Flamengo amanhã no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o primeiro jogo foi 2x0 na Arena e o Grêmio vai precisar reverter lá no Maracanã, pegando um Flamengo em crise, em crise desde que o auxiliar, ex-auxiliar do Sampaoli, preparador físico do Sampaoli, deu um soco na cara no Pedro, depois da vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro, inclusive o jogo seguinte, o jogo seguinte que o Flamengo teve depois de ganhar do Grêmio, o Flamengo depois disso entrou numa crise profunda, os jogadores que já tinham um pouco de resistência, o trabalho do Sampaoli agora estão com a resistência no máximo 100%, o Flamengo teve uma eliminação patética contra o Olímpia, perdeu, tomou 3x0 para o Cuiabá antes disso, empatou com o São Paulo e hoje aconteceu mais um fato aí gravíssimo nos bastidores do Flamengo, que foi a agressão do atleta Gerson, do volante Gerson, no Varela, no Varela, lateral direito Varela Uruguaio, que iria ser o titular no jogo de amanhã e poderá ser o titular, porque o Wesley, o lateral Wesley, que jogou muito no jogo da ida, ele está suspenso, só que o Varela, as informações que chegam no Rio de Janeiro, fraturou o nariz depois do soco que o Gerson desferiu nele hoje no treino, a gente não sabe ainda e não foi informado, das notícias que chegam no Rio de Janeiro, o porquê desse soco, mas certamente houve uma discussão no treino e a gente não sabe o porquê, e aí a diretoria do Flamengo já está fazendo uma reunião interna para tentar apaziguar, mas a gente sabe que essas coisas influenciam e podem até deixar de fora tanto o Gerson quanto o Varela, o Varela por estar com o maxilar quebrado, com o rosto ali quebrado, injuriado, e o Gerson por ter feito esse ato de indisciplina, poderá ficar fora do jogo, e aí uma coisa que poderá beneficiar o Grêmio, obviamente, porque o clima que já era ruim começa a ficar mais trágico ainda, né, e com o Sampaoli no meio disso tudo, tendo que apaziguar, sendo que os jogadores não confiam mais no treinador, e isso certamente, e deverá ser, e eu acho que é obrigatório que o Grêmio use isso para tentar, no mínimo, assustar o Flamengo e tentar trazer essa classificação que seria milagrosa para o Grêmio, né, porque o Grêmio vai ter que reverter um 2x0 que ele tomou na arena, tá, pessoal? Então essa informação, mais uma briga no Flamengo, dessa vez entre jogadores, Gerson desferiu um soco na cara do Varela no treinamento de hoje, pré-jogo contra o Grêmio amanhã, e aí poderão não jogar os atletas amanhã, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando disso, se vocês acreditam no Grêmio, se vocês acham que o Gerson seria um desfalque ou não, o Varela, né, eu sei que o Wesley, sim, esse está suspenso, e esse, para mim, é um grande desfalque. Gostaria também de vocês, que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem, torcessem para o Grêmio, rezassem, vamos fazer um pacto aí para que o Grêmio consiga o milagre amanhã, e se inscrevessem no canal do Portal do Grêmio, porque aí sim, depois dessa inscrição, vai dar sorte para o Grêmio passar amanhã, se Deus quiser, um abraço para todos vocês, e dá alegria. Agora, ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.